Guia do GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS AGORA! Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre o GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS, lembrando que tivemos vídeo hoje cedo sobre tudo que está acontecendo entre Audi e Porsche, a possível troca entre as equipes para ver quem vai para a Fórmula 1. Mas enfim, vamos começar aqui então falando de GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS, já com horário e previsão do tempo. O horário é o seguinte, sexta-feira às 14h30, treino livre e às 18h classificação, isso mesmo, é final de semana de sprint, então a classificação na sexta-feira. No sábado, classificação sprint às 15h e no sábado também às 19h nós temos a corrida sprint. No domingo a corrida acontece às 16h, lembrando que você tem aqui no TV, pode assistir por lá e se não, está aí a Band, Band Esportes para você que por ventura queira assistir por lá. Falando de classificação do campeonato de pilotos, Max Verstappen já é campeão, 433 pontos, a batalha mesmo está pelo segundo lugar. Pérez tem 224, Hamilton 194 e essa é a principal batalha do momento. O Alonso está um pouquinho longe do Sainz, existe uma batalha interna na Ferrari, mas acredito que não vão chegar no Alonso, ou pelo menos deve demorar um pouquinho. Já no campeonato de construtores, nós temos Red Bull com 657 já campeã, Mercedes e Ferrari batalhando pelo segundo lugar, a Aston Martin perdeu fôlego, está com 230 e a McLaren está chegando na Aston Martin, fatalmente vai passar pelo ritmo que as coisas estão indo. Vai chegar na Ferrari, na Mercedes, acho muito difícil. Então assim está a tabela nos seus principais pontos. A previsão do tempo é de sol para os três dias, no domingo tem ali 6% de chance de chuva, mas provavelmente vai ser solzão os três dias mesmo. Falando do grande prêmio dos Estados Unidos, já foram disputados 43 GPs, sendo 10 em Austin, que é a pista deste final de semana. Ela nunca passou por uma alteração de layout, tem os mesmos 5.513 metros de 2012, por exemplo, e só não esteve no calendário em 2020 por conta da pandemia. Lewis Hamilton é o principal vencedor com cinco vitórias, Verstappen venceu as últimas duas edições. É uma pista muito legal para quem às vezes joga ali no videogame e de vez em quando proporciona algumas boas corridas. O primeiro setor e principalmente ali da primeira curva até a décima é um show de técnica e de perícia. Não dá para você errar absolutamente nada, senão você vai errar tudo basicamente da primeira curva até a décima. A gente vai ver já já numa volta aqui do Pérez. Depois você tem uma retona da décima primeira até a décima segunda, onde você tem a ativação do DRS. Depois um setorzinho também um tanto quanto técnico, que vai ali de média para baixa velocidade, da 13 até a 18. E aí da 19 até a 20 são curvas com pouca desaceleração até, a 20 um pouquinho mais, para entrar na zona de DRS da reta principal. O chamariz dessa pista é a primeira parte, da primeira até a décima curva. Falando de Pirelli agora, agora de informações da Pirelli. O que nós temos? 56 voltas no Grande Prêmio, um total de 308 km, o recorde de volta é de 1.36.169 do Leclerc, a tração é alta da pista, aderência mediana, abrasividade do asfalto alta, evolução da pista alta, estresse do pneu alto, e nós vamos mostrar porquê. Frenagem mediana, força lateral alta e downforce do carro alto por conta das partes sinuosas, por mais que não seja um grande prêmio de baixa velocidade. Os compostos escolhidos para essa prova são C2, C3 e C4. Embaixo você tem as opções de cambagem, na verdade já definida a cambagem, e também pressão dos pneus que pode ser alterada pela Pirelli. Você vê também no desenho do carro que os pneus traseiros devem sofrer mais e mesmo assim os dianteiros na parte externa vão sofrer também bastante, porque é uma pista com muita troca de curva, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, toda hora, em alta velocidade, acaba com os pneus. A gente lembra, por exemplo, no Catar, que você tinha também uma partezinha assim e pressionava muito os pneus, principalmente por conta das zebras também. Vamos olhar a volta do Checo Pérez, que é o seguinte, aqui nós estamos na volta de videogame dele, por questões de direitos autorais, para a gente não ter problema aqui. Primeira curva, curva, conforme eu ia dizendo para vocês. Uma curva que você não vê, porque ela é uma subida, você não vê a curva em si, é muito difícil, e você já emenda numa parte muito sinuosa e complicada. Isso aqui acaba com o pneu, tá? Esquerda, direita, esquerda, direita de novo, aí você vai ter mais uma direita, esquerda de novo. Isso acaba com os pneus. Direita novamente, para ter a curva para a esquerda. Então, mesmo você fazendo em média velocidade e também, às vezes, conseguindo passar de forma mais lenta, o que ninguém quer, os pneus vão para o saco e você vê até que o Pérez deu uma distracionada ali na saída da curva, justamente porque é muito difícil você manter o controle do carro com tanta mudança direita e esquerda toda hora. Mas, prosseguindo a volta, aqui ele vai para uma frenagem um pouco mais forte, que você pode frear bem lá em cima da curva para poder chegar na primeira zona de DRS, que é uma zona longa, dá para fazer ultrapassagem. Na verdade, a reta é longa, a zona de DRS até fica um pouco mais para frente para evitar aquela coisa de ultrapassagens muito fáceis. Mas, passada essa reta longa, você vê que ele tá um bom tempo aí, oitava marcha, frenagem forte, traz para a esquerda e agora você vai ter um trechinho interessante. Faz as curvas em uma velocidade considerável aqui, no caso essa é lenta, mas já já ele vai começar a aceleração máxima. Dá uma leve frenada aqui. Agora, vem um trecho também muito crucial para a volta, em alta velocidade, fazendo para a direita, contornando tudo para a direita. Aqui é só um leve toque, você vê que ele reduz para quinta marcha e passa rápido. Na verdade, ele até parece que passou um pouco mais lento do que gostaria, uma frenagem um pouco mais forte para entrar na reta principal. O primeiro setor em si é o complicado, mas o final também é bem chatinho, é uma pista difícil de encaixar a volta perfeita, bem dificilzinha por conta desses nuances, dessas questões. São 20 curvas, você vê que tem muita curvinha, são 20 curvas, e tem sim muitas possibilidades de ultrapassagens na reta principal e também naquela retona entre a 11 e a 12. Deve ser uma prova animada, a Red Bull chega como a grande favorita, é óbvio, a McLaren diz que não deve ter um bom final de semana em Austin, o asfalto de Austin é conhecido por ser um tanto quanto ruim, eu não me lembro de ter visto alguma coisa, se recapiaram recentemente, mas é um asfalto muito ondulado, é uma pista traiçoeira, não permite muitos erros, a área de escape é grande, mas a possibilidade de erro também é muito grande, por conta desse asfalto ondulado, da troca constante de direção, isso tudo acaba apimentando ainda mais o grande prêmio. Como o campeonato está fechado, provavelmente as pessoas não vão ter o mesmo interesse por essa prova como teriam em outros anos, como foi por exemplo 2021. Mas é claro que a gente vai estar aqui fazendo o vídeo para vocês e quero saber a sua expectativa aí nos comentários, se você espera alguma equipe em especial forte, lembrando que amanhã vamos fazer o vídeo das atualizações de cada equipe, tem muita atualização importante para esse grande prêmio, conforme a gente foi também citando nos outros vídeos, então não perca porque amanhã nós teremos então vídeo de atualizações e depois o vídeo do Qualifying mais à noite. É isso, me diz aí o que você acha, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar lá na Instant Game para você adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível, pelo link do canal você ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!